Hum, dois, três, gravando. Adivinha o que a gente vai fazer hoje? Adivinha? Ganache, uma das receitas mais procuradas na internet e tão simples e tão maravilhosa que você vai ver agora. A ganache nada mais é do que chocolate com creme de leite derretido que fica aquela coisa cremosa, gostosa, aquele cheiro, ó, sensacional. E você pode usar pra cobertura de um bolo, comer com frutas, que é o que nós vamos fazer aqui, ou recheio de um bolo, de uma torta, enfim, ou até como um fundi, ó. Você também pode dar aquela espetada na fruta aí, na ganache. E é mais simples do que você imagina. Hoje eu vou fazer de uma forma mais simples ainda, que só vamos precisar de dois ingredientes. o creme de leite de caixinha e o chocolate em barra. Aqui eu tenho o equivalente a duas barrinhas de chocolate, que dá 180 gramas. Porque agora no mercado, eles falam assim, de 100 foi reduzido pra 90. Então aquelas barrinhas pequenininhas tem 90 gramas. eu coloquei duas. Então cortei aqui os quadradinhos e eu vou derreter no micro-ondas. Vou colocar um minutinho, vou ver se derreter, eu só tenho que acompanhar. Põe um minutinho, mais uns segundinhos até derreter, que se você pôr um tantão lá, depois o negócio queima tudo e azeda o chocolatinho. Vamos lá. Olha, não, olha, olha direitinho. Ó, ó, ó. Não dá pra comer só isso aqui assim, ó. Enfiar uma garfada aqui, uma colherada e comer essa maravilha. Só que ainda falta uma partinha. Então antes de a gente fazer isso, eu vou misturar o creme de leite. Então eu tenho uma caixinha de creme de leite aqui, que é aquela que tem 200 gramas. Vamos colocar todinho ele. E misturar tudo muito bem. Olha que coisa mais linda, olha. Eu vou mostrar, ó. Fica numa consistência perfeita. Dá pra você fazer, difundir. Agora é só espetar as frutas aqui maravilhosas. Vai fazer a cobertura, pode fazer um recheio, pôr numa torta. Ó, que sensacional. E você pode usar também, usei chocolate meio amargo. Pode ser o chocolate ao leite, pode ser o chocolate branco. O chocolate que você mais gostar. Ó, vamos fazer uma coisa bem ruim. Agora, pra você experimentar isso aqui comigo. Ó, ó o que eu vou fazer. Deixa eu ver como esse moranquinho. Ó. Ó. Maravilhoso. O mais maravilhoso vai ser quando você fizer me contar. Coloca aqui nos comentários. Hashtag ganache, que eu quero saber que você tá comigo aqui. Até o final. Se fizer, me conta. E já curte esse vídeo. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito, hein? Confirmadinho. Um beijo. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.